Música Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô Hoje eu montei pra vocês uma necessaire completinha Só que dessa vez é cheia de produtinhos gringos Por que produtinhos gringos? Gringos e baratos, tá? Por que, gente? Quem gosta de maquiagem Não se contente em testar só o que a gente tem, né? Na esquina, eu sei Eu sei porque eu sou assim Sempre que eu... Desde que eu me interessei por maquiagem Eu sou muito curiosa pra testar tudo que eu tenho E os produtos gringos... Deixa eu arrumar um pouquinho aqui Tem uma vantagem Querendo ou não, eles são mais baratos, tá? Esses produtos de farmácia Se você converter os valores, mesmo com o dólar alto do jeito que tá Às vezes eles saem o mesmo preço Ou mais barato do que muitos produtos que a gente usa aqui no mercado nacional Tá? Tô falando até de Vult, de Dylos Se você comparar, às vezes, o preço de uma base gringa Com o preço de uma base da Dylos Vai ficar ali, ó, páreo a páreo E ainda hoje os produtos gringos Ainda são mais avançados Tanto em termos de qualidade Quanto em termos de embalagem, de coleções De lançamentos, né? Eles estão à frente Então isso faz com que a gente tenha curiosidade de testar Como... Ai, Rosana, mas é gringo Como é que eu vou comprar? De repente, eu resolvi fazer esse vídeo De repente tem uma amiga sua que tá viajando Ela pode trazer pra você E você quer uma dica de qual produto pedir De repente você vê Muitos desses produtos eu comprei no Brasil Comprei pelo Mercado Livre É muito fácil você encontrar esses produtos Que eu vou mostrar aqui pra vocês No Mercado Livre, dá lá uma busca que você encontra Essas vendedoras que trazem produtos dos Estados Unidos Então é uma dica, tá? De alguns produtos que eu acho Que são legais você testar E que não são caros Então vamos lá Separei vários aqui De marcas diferentes Mas todos esses produtos que eu separei aqui São produtos que eu realmente usei Testei Gosto E eu acho que vale a pena você testar Tá bom? Vamos começar com preparação de pele Eu separei aqui um primer Que é esse daqui Da Rimmel London A luz tá estourando bastante, né gente? É esse daqui da Rimmel London Esse daqui é um primer matificante Você encontra ele Tanto em lojas Dos Estados Unidos Como você encontra em lojas da Europa Porque a Rimmel London é vendida Nesses dois lugares É fácil de comprar também pelo Ebay, tá gente? Pelo Ebay você encontra muita coisa Por um preço bem interessante Esse daqui é matificante Eu vi ele em um dos vídeos Da Vanessa Machado Na verdade Ela era da Rimmel London Eu não sei exatamente se é esse Esse mesmo aqui Mas eu comprei E ele é um creminho Vem muito produto aqui dentro, tá gente? Aqui vem Acho que Não consigo ver 30ml Mas ele é um produto Grossinho Denso Pra quem tem pele Realmente oleosa Tá? Eu acho que ele ajuda A dar uma disfarçadinha Nos poros Não tenho certeza, tá? Então fica a dica aí De um primer Não sei exatamente Os preços, tá? Mas são produtos A maioria aqui De farmácia Então você vai achar Por esse preço Peraí que eu deixei Cair ele aqui Só um minuto Ai meu Deus do céu Pronto Já peguei Base Eu peguei duas Que são da mesma linha Que são bases Da L'Oreal Dessa linha Infallible São bases Bem em conta No mercado internacional Só que uma é mate E a outra é glow, tá? Você vê que as cores Estão bem diferentes Eu não acertei Exatamente na cor De nenhuma delas Mas mesmo assim Eu escolhi Porque eu acho Que são São bases Bem versáteis Porque você tem As duas opções Né? Você que gosta De uma pele mais sequinha De uma pele mais luminosa Ficaram muito famosas Aqui no Youtube Várias Youtubers mostraram A Linda Kramer mesmo Falou muito Dessa base aqui Então eu resolvi Mostrar essa daqui Pra vocês, tá? É... As minhas cores Não estão muito certas Eu não vou saber dizer Aqui exatamente Qual é a cor Não tô achando Mas é mais Pra ficar a dica Muita gente mistura As duas Que nem a minha Essa daqui ficou escura Eu posso Misturar com outras coisas E tal Mas são bases Que tem uma boa duração Na pele Especialmente a mate E... E deixa uma pele Muito bonita E você encontra Com facilidade É... No Mercado Livre Ou no Ebay Pra pedir a sua, tá? Então fica aí A dica dessas bases Da L'Oreal Pó Eu peguei um solto Acho que eu não tenho Nenhum compacto Pra mostrar pra vocês Eu peguei o solto Da Maybelline Da linha Fit Me, tá? Esse pó Que muita gente Tem falado dele A Vanessa Machado Adora A Etienne Né? Guria maquiada Também gosta desse pó Ela tem falado Bastante dele Porque é um pó Que deixa a pele linda Tá? Eu comprei no Brasil Pelo Mercado Livre Geralmente A Daisy Do Mimos e Make Já eles tem É... Que é uma vendedora Que eu já indiquei Pra vocês Ela mesmo pode Encomendar qualquer um Desses produtos Aqui pra vocês Tá? E ele é um pó Bem fininho Olha E ele tem cor Tá? Ele não é um pó Translúcido Só que eu não sei Qual seria a minha cor real Esse meu aqui É uma cor clarinha Fair Light Então ele funciona Em mim Meio como um pó Translúcido Mas deu certo Matifica a pele Deixa a pele Bonita Sequinha Então fica a dica De um pó Se você estiver procurando Esse daqui Não veio pro Brasil ainda Vamos torcer Para que venha Contorno Não tenho outro contorno Que eu possa Falar pra vocês O Butter Bronzer Da Physicians Formula Tá? Esse meu aqui É a cor mais escura Infelizmente Eles não tem tons Mais escuros Que esse Mas ele Além do cheiro Incrível Que ele tem Que às vezes Até me enjoa um pouco Na verdade Que eu acho Que ele é até demais Mas é incrível Além do cheirinho De coco Eu consigo Construir camada Com ele Então No meu tom de pele Funciona super bem É um bronzer Que espalha Muito fácil Aquele produto Assim Que você não faz força Que ele espalha Sozinho Assim E ele é de manteiga De murumuru Manteiga de Butter Bronzer É manteiga Acho que de murumuru Mesmo Tá? Por isso que ele tem Essa cara de brasileiro Né? Com as cores Bem tropicais E Então a gente Promete Como tudo Que é da linha Physicians Formula Tem lá um fundinho De tratamento Pra pele Mas o que vale Mesmo É a qualidade A facilidade Com que você Se bronzeia Com esse produto Como eu disse Você Esse aqui Eu comprei Esse daqui Eu pedi na Beauty Joint Tá? Que é uma loja americana Mas hoje Você acha também fácil Com a Mimos Make Jales Né? Com a Daisy Ou com outros Rebendedores Aí De produtos Gringos Blush Eu escolhi um Da Milani Esse daqui É muito lindinho Esse aqui Ele é luminoso Tá? E assim Eu tenho há anos 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 Dessa linha Baked Da Milani Ele é super Bonitinho Tá? Assim Ele tá concentrado Ele dá um glow Bem bonitinho Na pele E eu tirei Pra usar esses dias Que Assim Eu acho que eu não tinha dado O devido valor que ele tem Eu tirei pra usar esses dias Tenho usado Muito, muito Espalha Fácil Da Glow na Pele E tem vários outros tons Dessa linha Baked deles Não me lembra onde eu comprei Porque ele é muito antigo Mas entra na mesma categoria E ainda está em linha Na Milani E você acha aí Fácil pra comprar Tá? Iluminador O Shodazinho Da Wet n Wild Esse meu aqui É na cor Rose Petals Eu acho Tá? E esses iluminadores aqui São divinos Eu já vi comparação deles Com uns gringos Que agora eu não sei Se é Dior Se é Chanel Acho que é Dior Dior Não sei Tô viajando Mas eu vi sim A comparação Com iluminadores gringos Maravilhosos Assim Gringos que eu digo De alto luxo Né? De De marcas de luxo E ele é lindo Ele dá aquele Estouro Na pele Ele parece Que sai Da sua pele Sabe? Aquele iluminador Chique Fino E elegante Fora essa embalagem Fofa E o Wet n Wild É uma marca Muito, muito Em conta Tá? Você encontra Todas essas lojinhas Que eu já citei Pra vocês aí Agora Sobrancelhas Eu escolhi mais um Eu peguei dois Não aguentei Peguei dois Ah, esqueci de mostrar o corretivo Pera Como Meu item favorito De make Testei vários Baratinhos Testei já Milani Wet n Wild Maybelline BH Cosmetics BH Cosmetics Né? O BH Cosmetics Que é um que é super Aí bem falado Mas o meu querido da vida É Colourpop Tá? Colourpop não é vendido Em farmácias lá Antigamente eu acho Que ele era vendido Só no site da Colourpop E agora eu acho Que ele é vendido Na Ulta também Ah... Mas a Colourpop Entrega no Brasil Vem rápido Nunca fui taxada Com comprinhas da Colourpop E você acha muito fácil Pra comprar esse corretivo No mercado livre Tá? É muito facinho de encontrar Além dessas lojinhas Que eu já disse pra vocês Esse meu aqui É uma cor antiga Nem sei onde tá o nome Mas eu já comprei Novo Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro a base O pó E o corretivo Da... Da... Colourpop Tá? Procura aqui pra você ver A resenha de todos esses produtos Esse aqui O aplicador dele é chatinho Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Ele é diferente Tá? Esse corretivo Especificamente Ele é um corretivo Pra quem gosta Pra quem precisa De uma cobertura maior E gosta de um produto Mais grossinho Ele é grossinho Tá? Então se você não gosta Achar que marca Talvez você não goste Desse daqui Eu amo 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 Precisa indicar O meu favorito Pra vocês Voltando para a sobrancelha É... Indiquei A pastinha Da Colourpop Que também é muito em conta Gente Os produtos da Colourpop Tem um preço super bom Agora eu tô usando Uma nacional Né? Vocês sabem Que eu tenho sempre falado Aqui da Mislari Mas essa pastinha É sensacional E é muito baratinha Por isso que tá aqui E eu tenho Este trio aqui Que é da Maybelline Esse daqui Já chegou no Brasil Tá, gente? Então, ó Fica mais fácil Ele vem, olha Com um pincelzinho Com um pincelzinho De aplicar Com Escovinha E ele tem três tons Tá? Quer dizer Ele tem uma iluminadora O pó E uma serinha Aqui a serinha Ela é pouco pigmentada Mas ela ajuda A pigmentar o pó Tá? O meu tá bem zoadinho Já usei bastante Eu misturo a cera com pó Por isso que fica assim Esquisito, tá? Mas é um triozinho De sobrancelha aí Que eu acho que É... Atende bem Porque ele é completinho O pincelzinho dele É super usável Olha Tem dos dois lados Tá vendo? É super usável Tem a escovinha Que eu amo E é um kit Bem, bem Completinho, tá? Então eu acho Que vale a pena Você testar Esse daqui Eu ganhei Da minha amiga Duda Gaia Ela que mandou pra mim Antes de chegar aqui No Brasil Ahn... Lápis Lápis eu não tinha Um legal pra mostrar Pra vocês O único que eu tenho aqui É esse daqui Da linha Infalible Da L'Oreal Que é um lapisinho Retrátil Tá? E ele vem com Opa Ele vem com Esfuminho Que eu nunca usei Uma borrachinha E apontador Tá? Ele é Um produtinho assim Bem pra esfumar mesmo Sabe? Ele não é um de super Resistência Ele é bem pra esfumar Ele é legalzinho Não é o melhor assim Que eu já usei É... Tem que testar outros De farmácia Pra contar Mas é um produto Interessante E a caneta Delineadora Eu escolhi a da NYX Tá? A delineadora Eu escolhi a da NYX Essa caneta aqui Ela é super Comparada A caneta da Kat Von D Que é uma caneta Que todo mundo ama Tá? Todo mundo fala super bem Super super Pretinha Essa caneta Tá? É... Ela vende na gringa E essa daqui Já vende na loja Da NYX Do Brasil E eu comprei No Brasil mesmo Não me lembro Quanto que eu paguei Mas a loja Da NYX Do Brasil Tá com um preço Acho que bem Indigno assim Tá? Tá com um preço Bem bacana Máscara de cílios Eu podia ter escolhido Qualquer uma Da Maybelline Mas pra sair Do óbvio Eu escolhi Essa daqui É... Essa Voluminous Aqui que é da L'Oreal Tá? Por que que eu escolhi Essa Voluminous Essa daqui É a Carbon Black Porque ela Ela tem ainda em linha Não sei se ela Só que ela não é Tão popular mais Ela já foi Bem popular Já ouvi falar muito Dessa máscara E só comprei a minha agora Ela tem assim Olha Um aplicador padrão Sem frescurinha nenhuma Mas dá resultado É uma máscara Que dá muito resultado É aquela máscara Que faz assim Dá aquela alongada Dá aquela Curvada Dá um volume É uma máscara De ótimo resultado Por ser uma máscara Assim simples Sem frescura Sem exageros Tá? Fica a dica Paleta de sombras Eu voltei para O Ethan Wild Que é O Ethan Wild Ela é craque Em boas paletas De sombras Com preços Bem legais E ainda tem a vantagem De você ter Uma paletinha Que ela é Uma Uma dupe Uma similar Das cores Da paleta Da Anastasia Beverly Hills Tá? Ela tem as cores Bem, bem similares Se você procurar No Instagram Você vai No Instagram No Google Você vai achar Swatches Dessa paletinha Aqui Essa minha Aqui É a Rosende Air Tem dicas Até de uso Dessa paletinha Deixa eu fazer Swatch De umas duas cores Pra vocês verem Olha essa cor Aqui, gente Olha o marrom Super, super Pigmentado Então se tem Uma paletinha De sombra Baratinha Que você está Procurando Não sabe qual Comprar É o Ethan Wild São produtos Incríveis Assim Eles conseguem Manter um alto Nível de produto Por um preço Muito, muito Barato Então fica a minha Dica de paleta De sombra E pra finalizar Batom Batom Eu também não tenho Tantos batons Porque eu acho Que os batons Nacionais São incríveis Eu não fico Muito curiosa Pra testar Batons gringos Mas esse daqui É batom da vida É a linha Super Stay Da Maybelline Que também Graças ao bom Deus Já chegou no Brasil Esse daqui Inclusive eu comprei No Brasil Eu tenho um outro Aqui, ó Que eu comprei Numa loja Da Europa Não sei nem da onde Inclusive a embalagem É diferente, ó E agora chegou No Brasil Esse daqui Que é o que eu estou usando Que é a cor 60 É a cor 60 Seductress Uma coisa assim É o nome E é o batom da vida Porque Ele não fica Você olhando Ele não fica Totalmente opaco Ele até Dá uma pegadinha Mas ele seca E isso fica na boca Você Olha Todo mundo fala Isso de vários batons Eu testo Comigo Não dá O único batom Que eu posso dizer Que eu como E o batom fica É esse daqui Tá Então ele é caro Aqui no Brasil Ele custa 69 70 reais Um batomzinho Ele é caro Mas Ele é legal E se você puder Comprar ele mais barato Fora do Brasil Pode comprar Ele só tem assim Se você não gosta Do batom que fica Dando essa pegadinha Na boca Você não vai gostar E ele tem que ser Uma camada fina Porque senão ele começa A empelotar Então Pegou o jeitinho com ele É sucesso Tá Então tá aí gente A minha necessaire Gringa Gringa Mas BBB Porque esse canal aqui Amo um baratinho Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Me deixa o seu like Que você me ajuda Demais 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 Tá bom É Se inscreve né gente Se inscreve Você vem Assiste Gosta Se inscreve Por quê É só clicar aqui embaixo Se inscrever Tem um sininho do lado Clique em cima Ativa as notificações Que assim o YouTube te avisa Quando eu mandar outro vídeo Tá Tem vídeo direto aqui Toda semana Tem conteúdo novo Obrigada pelo carinho de vocês Me segue nas redes sociais Especialmente lá no Instagram Rô.amador Vai estar linkado aqui embaixo Porque lá a gente tá pertinho A gente conversa mais Beijo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma